Olha nesse momento a equipe da Polícia Militar, através de uma mega operação realizada na manhã desta quinta-feira, vai realizar a apresentação de dois indivíduos aqui na Delegacia Regional. Um deles é o Alcivan Alves, indivíduo que vem dando bastante trabalho para a sociedade. Ele é suspeito de praticar vários arrombamentos aqui em estabelecimentos comerciais e também em residências. O material que ele furta, ele consegue rapidamente se desfazer. E esse elemento que vem dando trabalho, muito trabalho para a Polícia, vai ser apresentado na Regional para que o delegado doutor Serra possa tomar as providências e encaminhar, pedir à Justiça que ele fique guardado bastante tempo para que não dê trabalho, porque esse rapaz é suspeito, é suspeito de ter furtado a escola Wizard ali na rua Teixeira de Freitas. Ele aparece nas câmeras de segurança, onde mostram perfeitamente a ação desse indivíduo. Inclusive a proprietária lá do estabelecimento revelou que o prejuízo está estimado em 25 mil reais em tablets, aparelhos eletrônicos que foram furtados por esse indivíduo. Olha ele aí, já pintou até o cabelo. Cabelo de Curica, Alcivan, o vulgamente conhecido como trombada. A gente vai tentar conversar aqui com esse indivíduo para ver se ele traz alguma informação sobre esses objetos que estão com ele. Foi fácil entrar na rua, foi? Nada fácil não, irmão. É nada fácil não, né? E a vida do clima é fácil? É não. É não, né? É treinamento, não é trombada. Mas o treinamento não. Mas eu vou deixar só a ficha pra você de lá, quem foi? Ninguém não, eu que fui indo mesmo. Tu já sabia tudo mesmo? E o teu parceiro lá, o Piru, vocês trabalham juntos aí? Sabia de nada não, senhor. Entrei lá e arrisquei lá. E arriscou, né? É. Mas na sorte assim, tu saiu da onde, trombada? Mas você vendeu pra cá? Sai do inferno. Ah, você vendeu pra cá, trombada? 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 Trombada pintou até o cabelo pra despistar a polícia, não é, irmão? E aí, trombada? Meu irmão, meu nome não é trombada, não, irmão. É o quê? Qual é teu nome aí? Dá licença. Não é apelido, não? Fala de boa pro Romarinho. E como é teu apelido aí? O apelido é... Hã? Como é teu apelido aí, então? Sem sorte. Sem sorte, né? A polícia chegou. Agora tá preso. Sem sorte, né? Tá aqui, o sem sorte. Mas essa é a vida, irmão. É a vida, né? Pretende sair dessa vida. Roubar os outros. Pretende sair dessa vida sem sorte. Vida de roubar os outros, né? É. Olha a quantidade de objetos, meu irmão, que tá sendo apresentado nesse momento aqui na delegacia regional da cidade de Bacabau. Olha aqui, pano de joias. Olha aí, ó. Pano de joias. Tem relógios, aparelho celular, mais joias. Olha só, mais joias. Mais pano de joias. Pano de joias. Olha aí, ó. Cordões, pulseiras, anel, relógios. Olha aí, ó. Mais material aqui que tá sendo apreendido. Já há vários dias a polícia militar está em constante trabalho tentando prender esses indivíduos que vêm cometendo diversos furtos e arrombamentos pela cidade. De fato, essas ocorrências aumentaram. E por conta disso, a polícia militar tem intensificado tanto as rondas, na questão da prevenção, tanto o trabalho mais repressivo, entre aspas, para a questão de capturar esses indivíduos que vêm praticando esses furtos. Na noite passada, tivemos aí o arrombamento da Wizard, onde levaram vários aparelhos eletrônicos, notebooks, tablets, celulares, dentre outras coisas. O mesmo indivíduo que vem cometendo esses atos há vários dias, há vários estabelecimentos comerciais, há residência. Inclusive, nós já havíamos prendido ele há uma semana, mais ou menos. O parceiro dele também foi preso. Tem dois dias, os dois haviam cometido também um furto a uma oficina. Nós, no dia, só conseguimos capturar o seu parceiro, de Alcunha, Peru. E hoje, nós conseguimos aí a captura desse outro elemento, chamado trombada. É que ele, sozinho, já que estava sem parceiro, seu parceiro ainda encontra-se preso, não sabemos até quando, ele foi sozinho e praticou esse furto na Wizard, onde deixou um prejuízo muito grande lá. Então, nós, desde cedo, estamos em diligências, tentando prender esse criminoso. Nós conseguimos. Nós, lá, no momento de sua prisão, ele nos relatou que ele havia vendido já esses aparelhos para um indivíduo ali do bairro da Areia. Marcelo, teriam as bicicletas também que ele teria furtado e subtraído. Tem algum paradeiro delas? Positivo. Eu acredito que, na última semana, ele tenha furtado pelo menos cinco bicicletas. Então, ele também já relatou que já repassou. Ele consegue repassar esses itens de maneira fácil e muito rápida. Às vezes, na madrugada em que ele furtou, ele, na madrugada mesmo, consegue repassar, consegue vender. Pela rapidez, pela facilidade que as pessoas acham, por ser um item barato. Por exemplo, uma bicicleta dessa aí, de uma delas que foi furtada, chega a custar cinco mil reais. Então, a pessoa que compra por 40 reais é um lucro, né? É um lucro. Para ela é um lucro. Porque ela pode repassar por qualquer valor. E não há como o receptador dizer que não sabia, que não suspeitou. Porque o valor que esses indivíduos repassam, principalmente porque são usuários de drogas, outra situação que eu digo sempre, que a droga fomenta todos os crimes, vários outros crimes, a exemplo de roubo e furto. Então, o valor que é repassado é muito baixo, porque eles querem aquele valor ali para utilizar em drogas. São viciados. Então, eles recebem por qualquer valor. A pessoa compra. Então, não há como dizer, não há como suspeitar, dizer que não suspeitava que era produto ilícito. Por devido ao valor, em comparação ao valor de mercado, ser muito baixo. Então, eu digo também sempre, aqueles que tenham conhecimento desse tipo de prática, de indivíduos oferecendo objetos, sem nota fiscal, com valor baixo, suspeite sim, senhores. E liguem para a Polícia Militar, que nós iremos averiguar. Não comprem, porque certamente os senhores também serão pegos e serão conduzidos para a ADP e apresentados aqui perante a autoridade policial. E, tenente, aquelas pessoas, qual o pedido que você faz daquelas pessoas que ainda tomam esse produto por fruto dessa escola? O nosso conselho, eu nem digo conselho porque não querem acatar, mas uma orientação que devolvam a presente na delegacia esses itens que foram repassados por eles e por qualquer outro. Porque, certamente, a Polícia Militar, a Polícia Civil irá chegar até essas pessoas que compraram, que receberam esses itens e estão com eles em sua propriedade, em sua casa, em sua posse. Obrigado. 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 Obrigado.